Olá, tudo bem com você? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre a origem da vida na Terra, fazendo aquela recapitulação geral. Muito bem, vamos lá. O passo é que você tem que entender que existem duas frentes tentando explicar a origem da vida na Terra. A frente da abiogênese e a galera da biogênese. Ok? Bom, o que o pessoal da abiogênese tinha como proposta? O pessoal tinha, a vida surge da vida não existente, da não vida propriamente. Então, surge de uma maneira espontânea, chamada geração espontânea, ou que surge da matéria bruta, através de uma força vital, ou o que alguns também chamavam de princípio ativo. Esse é um fato, tá? Biogênese é que a vida surge da vida pré-existente, tá? Então, surgiu de uma vida já existente. Essas duas teorias vão se confrontando, e é aí que a gente vai entrar no processo de explicação. Beleza? Então, vamos lá. Quais são os defensores da abiogênese? Helmont e Nida. Esses são os dois caras que você tem que gravar, tá? Helmont e Nida. Aí tem o Aristóteles, o Harvey, tem o Newton, o Descartes, né? Então, assim, e quem são os críticos da abiogênese? Ou seja, são aqueles que acreditam na biogênese, ou seja, que a vida vem de uma vida pré-existente. Então, nós temos alguns, ó. Hedde, Jobló, Spallanzani e o Louis Pasteur. Esses são os principais nomes dentro da biogênese que você tem que lembrar, tá? Então, vamos lá. O Helmont, né? Ele, no caso, fez algumas propostas, assim, bem estranhas, né? Pra gente hoje. Mas isso é século XVI, tá? Então, século XVI, tá? A gente tem algumas coisas a ser consideradas. Mas a ciência não estava tão avançada, né? E o Van Helmont, ele tentou colocar uma receita pra vida. Tanto é que ele escreveu algo do gênero. Coloca-se num canto sossegado e pouco iluminado, camisas sujas. Sobre elas espalha-se grãos de trigo. E o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Então, ele, de certa maneira, fez a receita dos ratos. Receita pra criar ratos, tá? Bom, qualquer um, hoje, né? Com o mínimo de noção, vai saber que deixando esse tipo de situação, os ratos vão até lá, vão procriar, enfim, né? Então, o Helmont, ele tentou mostrar que a vida veio de maneira espontânea, né? De uma geração espontânea, tá bom? Bom, o fato agora é que o Helmont, ele foi confrontado. Ah, desculpa, tem outro detalhe. A teoria da biogênese, ela tem esses lances assim, tipo esse tatu-bola aqui, era uma pedra, por exemplo, tá? Então, esses lances meio estranhos, assim, tá? Aí vem, em contrapartida, os cientistas que vão confrontar. Agora vem o Francesco Reddy, tá? Já no século XVII, tá? Então, do século XVI, a gente já passa com o século XVII. O Reddy, ele tem um método experimental bastante sofisticado já, tá? E ele tenta, né, colocar assim, as principais evidências da biogênese eram o aparecimento espontâneo de vermes em carnes. Mas o que o Reddy pensou? Bom, os seres vermiformes surgem na carne e putrefação são larvas, tá? Que é o estágio do ciclo de vida das moscas, tá? Então, o que o Reddy fez em uma determinação? Falou assim, mas peraí, uma mosca vem de uma mosca pré-existente e tem um ciclo. Então, a mosca vai lá, bota o ovinho, desse ovinho sai uma larva, dessa larva sai uma nova mosca, tá? E aí, então, o Reddy, ele começou a colocar dentro do contexto científico, né, de que uma vida vem de uma vida pré-existente, ou seja, a teoria da biogênese, tá bom? Bom, o Reddy, ele... Nesse slide, então, a gente observa que o Reddy, ele fez um experimento bem metódico, tá? Onde ele coloca aqui o material orgânico em putrefação, tá? E alguns frascos estão abertos, isso significa que as moscas teriam possibilidade de entrar. E ao entrar, elas botam ovos e o Reddy, então, ele pesquisou, ele começou a observar de que essas larvas começavam, então, a virar moscas que saíam desse frasco, tá? Bom, aqui no slide não está mostrando, mas eu revelo a você. Junto com esse frasco destampado, ele também tinha frasco tampado. Só que o frasco tampado não deixa entrar o ar. E aí que veio o detalhe, né? Se não entra o ar, não tem princípio ativo. Então, o Reddy, ele teve uma ideia, assim, genial, né? Para a época, genial. Ele colocou uma gase e essa gase, então, permite com que o ar entre. E aí ele observou, mesmo com a carne putrefação, liberando cheiro, não entram moscas. Se não entram moscas, não vêm moscas na sequência, tá? Então, o Reddy, ele começou a balançar essa ideia de que a biogênese, que era muito aceita, tá? Começou, então, a perder um pouco de força. Isso já no século XVIII, tá? Então, o Reddy. Aí veio o outro cara, o Nidan, que começou a trabalhar com micro-organismos, tá? O que o Nidan, então, fez? Ele é defensor da hipótese da geração espontânea, né? Que é onde vai voltar a ter um pouco mais de credibilidade. Isso já no século XVIII, tá? Colocou o caldo nutritivo em diversos frascos, fervendo-os por 30 minutos e tampou o frasco com olha. Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de micróbios. Argumentou, então, que os seres presentes no caldo surgiram por geração espontânea. A ideia do Nidan é que a fervura matou, tá? Só que o Nidan teve dois probleminhas. Ele não ferveu muito e deixou o frasco não bem tampado, tá? Então, aí que tem os dois grandes problemas. E alguns desses frascos estavam até destampados, tá? Então, o fato é que o Nidan não teve um rigor metodológico na sua pesquisa. Ex-Palanzani, século XVIII, muito próximo do Nidan, tanto é que eles se confrontam, tá? Ele fez um experimento um pouco diferente. Realizou um experimento semelhante ao do Nidan, mas obteve resultado diferente. Por quê? Porque ele fez assim, ele ferveu um pouco mais, né? Ele fez uma melhor fervura do que o Nidan, tá bem? E tampou cuidadosamente com rolhas. Bom, o fato é que o Spalanzani, nesse momento, ele ferveu mais, então a chance de ter eliminado os micro-organismos era bem maior. Só que ele tampou o frasco. E aí que gerou o confronto geral, né? Por quê? Porque o Nidan, como ele deixou o frasco aberto, para entrar o quê? O princípio ativo, né? O Spalanzani, ele tampou os seus frascos. Aí não entra o princípio ativo. E então vem o argumento da galera da abiogênese, que fala, ó, mas para ter vida tem que ter o princípio ativo, tem que ter o sopro, tem que ter, então, a condição desses micro-organismos surgirem da matéria bruta. O Spalanzani, de certa maneira, foi muito metódico, né? Ele teve uma metodologia muito sofisticada até pela época, né? Só que ele não conseguiu, de certa maneira, convencer o pessoal da abiogênese, tá? Porque o seu frasco era hermeticamente fechado. Bom, o Spalanzani, ele seguia um fator que era do joblô, tá? O joblote, ele tinha feito um experimento onde ele, de certa forma, demonstrou que no ar tinha sementes, tinha esporos, né? Ele chamou de sementinhas, de micro-organismos. Logo então, o Spalanzani sabia que se ele deixasse o frasco aberto, iria contaminar, assim como aconteceu com o do Nidan. Mesmo que ele tampou um ou outro frasco, ele não tampou muito bem. Então, o Spalanzani não tinha muita saída, tá? E aí, então, ele ficou, de certa maneira, perdendo essa briguinha entre ele e o Nidan, tá? Bom, o Spalanzani, o Nidan, desculpa, ele sempre argumentava que tinha que ter uma força vital. E o Spalanzani não conseguiu fazer esse detalhe, tá? Mas o Spalanzani teve um proveito, tá? Interessante. Então, uma olhada aqui. François Apert aproveitou as experiências de Spalanzani e inventou a indústria dos enlatados, né? Onde ele fervia, então, matava os micro-organismos e colocava num ambiente hermético. Ou seja, ele colocava num ambiente onde não ia estragar, tá? Muito bem. E surgiu, então, Louis Pasteur. Isso já no século XIX. Esse Louis Pasteur, ele foi um cientista, químico e bacteriologista francês que revolucionou o método de combate às infecções, tá? Entre outros trabalhos, estudou a fermentação do vinho, da cerveja, descobriu o processo de pasteurização do leite, criou vacinas e tudo mais, tá? Então, nesse contexto geral, ele teve uma participação fantástica dentro da ciência. Fantástica, tá? Só que daí, ele com sua notória experiência, ele foi convocado para solucionar esse problema, tá? Saber o que era certo, a ou biogênese. Bom, o Louis Pasteur, então, ele foi convocado e ele aceitou no século XIX, tá? E aí, então, ele começou. Bom, primeiro fato. A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Isso é uma frase marcante desse camarada, né? Que está do meu lado, que não está acima de mim, né? Aqui, literalmente, tá? Então, aqui temos o Louis Pasteur, o frasco com o pescoço de cisne, é famosíssimo esse trabalho, tá? Onde ele teve aqui, ele pegou os gargalos, né? Ele fez com que o gargalo ficasse com o pescoço torto, né? Pescoço de cisne, tá? E aí, ele encheu com o caldo nutritivo, tá? E ele ferveu, desculpa, ele encheu e depois ele ferveu os caldos, seguindo mais ou menos a metodologia do Spalanzani, tá? E à medida que fervia, o ar entrava. Então, a grande justificativa lá da força vital, do princípio ativo, que não era o ar, né? Que tinha que entrar. E o Pasteur, então, ele deixou o ar entrar, tá? Então, essas partículas. Só que as partículas, elas ficavam retidas nessa curvatura. E por ficarem retidas aqui na curvatura, elas não chegavam no caldo. E aí foi o grande lance, né, do genial Pasteur. Porque ele conseguiu casar a ideia do caldo nutritivo estéreo com o ar entrando, né? Não deixando contaminar o seu frasco. Foi, então, quando o Pasteur, ele determinou. Falou assim, presta atenção. A vida vem de uma vida pré-existente, nesse caso, na sua forma, tá? Então, se uma mosca vai dar uma origem à mosca, o lagarto vai dar uma origem à lagarto, e assim sucessivamente, tá? Então, o Pasteur, hoje, é considerado o pai da biogênese, para a gente ter uma ideia, tá? E conforme o Pasteur fez, olha só. Se a vida é proveniente da vida pré-existente, como surgiu a primeira vida, tá? Se todos os seres vivos surgem de outros pré-existentes, qual a origem do primeiro de todos? Então, são perguntas que foram feitas dentro do trabalho do Pasteur, tá? E aí, a biogênese e biogênese não conseguem explicar de uma maneira definitiva qual é a origem da vida. Mas, de certa maneira, dá a entender esse fato, tá? Mas a origem da vida, propriamente, a gente vai estudar na sequência, né, dessas aulas. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.